Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês um vídeo de comprinhas. Quem assistiu meu vídeo de metas pra 2015 viu que uma das minhas principais metas pra esse ano era ser menos consumista. Porque em 2014 eu saí comprando meia doidada, minha coleção de maquiagem cresceu muito, eu comprei muita roupa e eu comecei a perceber que eu tava gastando muito dinheiro à toa com coisas que eu realmente não precisava. Então, na verdade, a questão não é nem não comprar, mas é comprar com consciência, comprar coisas que eu realmente preciso ou que tenha algum motivo pra eu ter comprado. Então eu meio que consegui, eu fiquei novembro, dezembro, janeiro e fevereiro sem comprar nada pra mim, assim, absolutamente nada. E agora em março eu extrapolei um pouquinho e comprei algumas coisinhas, mas foram coisas muito bacanas que eu vim mostrar pra vocês. A primeira delas foi esse cãozinho. Mentira, gente. Esse aqui é o Chico, ele tava sumido dos vídeos, hoje ele tá grudinho comigo, então ele tá aqui no meu colinho, ó. Olha só que coisa mais linda da mamãe. Fica aqui no colinho da mamãe. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é uma coisa que eu realmente tava precisando e eu comprei hoje e eu já usei hoje, então ela tá até meio suja. Mas é essa bota incrível que é meio coturno da Via Mia. Eu vou botar uma foto de look com ela aqui pra vocês, eu espero. E eu amei, eu não vou ficar segurando ela porque ela tá suja, como eu disse. Hoje tava super chuvoso o dia e cheio de poça d'água na rua e eu percebi que eu não tinha nenhuma bota que eu pudesse usar porque todas as botas que eu tenho são de camurça e eu tenho um pouco de nervoso desse tipo de material na chuva. Então eu fui e falei, caramba, eu preciso comprar uma bota para dias chuvosos. E aí eu comprei ela na Via Mia. Ela tem na cor preta, que é meio chumbo, e nessa cor que é um marrom meio com uma pegada vinho. Eu gostei muito dessa cor, achei super diferente. Então eu trouxe pra casa e ela custou R$2,69, se não me engano. Aqui pro material que é super resistente, uma bota que é super diferente, eu não achei um preço tão abusivo. Então eu acho que valeu a pena. Vamos ver se eu usar muito, com certeza vai se pagar a bota. E aí outra coisa que eu comprei, que eu também tava querendo. Eu queria um novo óculos de sol porque o meu Clubmaster quebrou a perna dele e eu perdi a perna. Então eu acabei ficando só com o Wayfair. E o Wayfair é um óculos que eu não tava curtindo tanto em mim com esse meu novo corte de cabelo. Então eu tava atrás de outro. Aí eu comprei um modelo que eu amei, na Chili Beans. Ele veio nessa caixinha. E olha que charme essa caixinha, ela é toda pink por dentro. E eu achei ele super diferente. Não sei nem se vocês vão gostar, porque ele não é um óculos muito comum. Mas eu gostei, acho que justamente por isso. Olha só. Ele é bem diferentão. Eu gostei muito, achei muito legal. E a Chili Beans é legal porque ela não tem preços abusivos, né? Eu não sei vocês, mas eu não uso óculos que não tenha fator de predação UVA ou UVB. Principalmente porque meu olho é claro, porque eu tenho fotofobia. Então eu preciso comprar óculos que tenham lentes de boa qualidade. E esse óculos da Chili Beans foi perfeito porque eu não tô podendo gastar muito. Então se eu comprasse um raibão, carreira, alguma coisa do tipo, aqui no Brasil seria uns 500 reais pelo menos. E esse foi 229, se eu não me engano. Então, também um item que eu tava precisando e que eu amei. Gente, vocês gostaram? Podem ser sinceras, eu sei que ele não vai agradar todo mundo. Mas eu adoro óculos diferente. Eu tô numa pegada, assim, eu acho que esse corte de cabelo me deu coragem. E agora eu tô gostando de usar coisas mais diferentes. O Wayfair é muito óculos que todo mundo tem, sabe? Esse eu achei muito diferente, eu gostei muito. E aí, outra coisa que eu comprei. Gente, eu falei que eu não ia comprar mais maquiagem, mas eu não resisti. Eu comprei o corretivo da Natura Aquarela. O meu é na cor médio. Mas eu tenho minhas desculpas pra ter comprado ele. Primeira desculpa foi que eu consegui acabar com o corretivo. Então, eu meio que impus esse limite pra mim também, assim. Quando eu conseguir acabar com o produto, eu posso comprar outro como brinde. Vamos ver se eu vou levando assim. A segunda desculpa é que eu tô há muito tempo atrás do Radiant Cream Concealer da Nars. Só que eu não estou com muito tempo pra comprar ele. E eu vi várias meninas falando que esse corretivo é muito parecido com ele. Que sabe melhor. Então, eu quis comprar pra testar, pra ver se ele sacia a minha vontade. Vi várias resenhas falando muito bem dele. Então, eu amei. Inclusive, ele é bem parecido com o corretivo da Tracta. E eu vou gravar um vídeo comparando eles pra vocês. Fiquem atentas aqui ao canal. E ele custou super barato. Então, foi uma compra que também valeu a pena. Porque eu tô amando. E aí, por fim, pra terminar as minhas comprinhas. Eu comprei também dois batões da linha da Julia Petit pra MAC. Eu tava me preparando psicologicamente e financeiramente pro lançamento dessa coleção. Porque eu amo a Julia Petit. Eu sou fã dela há muitos anos. E quando eu vi que ela ia lançar uma coleção com a MAC, eu sabia que eu ia precisar ter alguns produtos. Então, eu me preparei financeiramente pra isso. Eu queria comprar o blush e o batom boca. Mas o blush, quando eu cheguei pra comprar, já tinha esgotado. Então, eu acabei trazendo pra casa dois batões. O boca, que é um nude muito lindo. Em mim, ele nem fica tão nude assim. Ele fica rosinha. Ó, não sei se vocês estão vendo. É lindo. E o açaí, que é esse que eu tô hoje. Mas, gente, eu preciso confessar pra vocês que o açaí foi uma certa decepção. Porque ele é idêntico ao Rebel, que é um batom que eu tenho também da MAC e que eu amo. Na verdade, o acabamento dos dois, na teoria, é diferente. O açaí é mate e o Rebel é satin. Mas, na prática, eles são idênticos. Na boca, eles são idênticos. E não é possível diferenciar. Então, assim. Pelo menos tem a assinatura da Petit. É uma edição limitada. Mas foi uma coisa que eu fiquei um pouco arrependida. Aí, esses batons, eles foram um pouquinho mais caros. Custaram 73, 74. Se eu não me engano. Mas é uma edição limitada, né? Uma coleção assinada. E é da Julia Petit. Então, eu me perdoo. Espero que vocês me perdoem também. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueça de deixar um like aqui pra mim, se você gostou. E de se inscrever aqui no canal pra acompanhar as novidades. Também sigam a Paz na canal Gabi Vasconcelos no Facebook. E me sigam no Instagram. Arroba Gabi Vasconcelos com dois L's V. Um beijo e até a próxima. Tchau.